Música Combate as desigualdades para a redução das vulnerabilidades. Este foi o fio norteador do documento construído pelo Grupo de Trabalho de Redução de Riscos e Desastres e entregue aos ministros do G20 em reunião ministerial aqui em Belém. Música Nós entendemos que as pessoas que mais sofrem com a urgência, a emergência climática que nós vivemos e com os desastres advindos de eventos climáticos extremos, infelizmente são as pessoas mais vulneráveis. No texto, um olhar sobre toda a transversalidade da temática, apresentando caminhos e soluções com base no compartilhamento de recursos, expertise e tecnologias dos países para fortalecer a capacidade de resposta a esses eventos. Trabalhamos muito, com muitos esforços de todos os países, no sentido de construir o consenso para a primeira declaração do Grupo de Trabalho de Redução de Riscos e Desastres do G20. De posse das diretrizes construídas pelo grupo, os ministros conseguiram um feito inédito, a aprovação unânime de uma declaração ministerial que será apresentada na Cúpula de Líderes no fim do mês. O que aconteceu hoje é um farol não só para os 20 países que participam do GENIT, mas para o mundo do que nós temos que fazer. É que nós precisamos, na verdade, buscar financiamentos. Precisamos agir de maneira rápida para poder, primeiro, salvar vidas. Essa é a mensagem que o governo brasileiro deixa aqui. Muito feliz, lembrando que saímos hoje daqui com um acordo unânime sobre a prevenção aos riscos a desastre a partir da reunião do G20 presidida pelo Brasil. Nós pretendemos ter um país e um mundo menos desigual, menos vulnerável e com mais justiça social e mais inclusão no processo de desenvolvimento. Foi a primeira vez na história do G20 que saiu uma declaração ministerial onde se alinha consensos entre esses países-membros para que esse compromisso mundial com a redução do risco de desastre seja uma prioridade de todos os países.